Olá, meu nome é Jojo Eno, hoje eu vou falar sobre preservação da fertilidade. A mulher moderna tem a opção de postergar a maternidade, mas antes de fazer isso ela tem que procurar o ginecologista para avaliar a reserva ovariana. O que é isso? Ela tem que ver se ela tem bastante óvulo ou não, porque se ela já estiver com poucos óvulos ou se ela tem uma idade mais avançada, ela tem que pensar que talvez ela tenha que preservar a fertilidade. O ideal, logicamente, é que ela preserve a fertilidade mais jovem. Agora o problema é que se ela preservar a fertilidade muito jovem, através do congelamento de óvulo, pode ser que ela não vá utilizar esse óvulo no futuro. Então, ela acaba congelando lá pelos seus vinte e tantos anos, aí vai usar só lá pelos quarenta e tantos anos, é muito tempo com esse óvulo congelado e ela vai ter que pagar uma manutenção durante esse período. Então, qual seria a melhor idade para preservar a fertilidade? Ou qual a maneira de preservar a fertilidade? É com o congelamento de óvulo. Congelamento de ovário é possível, é permitido pelo conselho, mas é experimental. Então, na prática, você consegue preservar a fertilidade congelando óvulos. E a idade melhor para que isso ocorra é por volta de até trinta e cinco, trinta e sete anos. Pode congelar mais tarde, pode, mas o resultado já não é tão bom. Pode preservar até que idade? No máximo até quarenta e dois anos de idade. Melhor, volta a frisar, é até trinta e sete anos de idade. Depois disso, tem que se pensar muito bem se ainda vale a pena. E por quanto tempo pode congelar? Deixar congelado? Pode deixar por décadas. Não existe um limite máximo de duração desse congelamento, de permanência desse material biológico congelado. No Reino Unido, até dez anos. No Brasil não tem esse limite. Existe, sim, um limite máximo de congelamento, mas não é formal. Quarenta e dois anos é mais ou menos do consenso. Até que, qual a idade que a mulher pode manter esses óvulos congelados e que vai utilizar? Até cinquenta anos de idade. Quer dizer, então, se você congelar lá pelos seus trinta anos de idade, trinta e dois anos de idade, que é uma idade muito boa para se congelar os óvulos e ela volta lá pelos cinquenta anos de idade. Ela pode ter esse filho? Sim, ela pode. Cinquenta e dois anos? Aí pode, mas tem que ter uma autorização do obstetra que vai fazer o parto e a paciente, a mulher, tem que saber que existem riscos durante o pré-natal, existem riscos durante o parto. Então, ela tem que ter um bom relacionamento com o obstetra que vai fazer o parto e ele tem que fazer uma declaração para a clínica de reprodução humana que ele vai fazer o pré-natal dessa mulher com mais de cinquenta anos de idade. E, sendo assim, ela pode ter filhos com mais de cinquenta anos de idade. Então, com a preservação da fertilidade, por intermédio do congelamento de óvulo, ela pode ficar até lá pelos seus cinquenta anos, tendo a possibilidade de ainda ter um filho. Espero que tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Um abraço e até o próximo vídeo.